Para que eu não esqueça, eu já não me lembro mais qual é a aula. Sei que é no segundo semestre, em que nós fazemos a experiência de passar o sangue de uma mão para a outra. E hoje nós vamos fazer isso. Se você não sabe do que nós estamos falando, nós estamos falando de localização da consciência. A mentalização é quando você visualiza, mentaliza alguma coisa. A mentalização tem uma parte que é visualização, ou seja, é visual, você imagina, imaginação, imagens em ação, imaginação de formas, visualização. Mas a mentalização tem um outro setor que é a produção de sons. Por exemplo, quando você produz um mantra mental, você está mentalizando aquele mantra. Você pode mentalizar frases, e aí não são imagens. Então, a mentalização tem esses dois elementos. A visualização e a vocalização, o texto, enfim, o som mental. Mas nós também temos uma distinção entre mentalização e localização da consciência. Localização é quando você apenas coloca a consciência em uma parte do seu corpo. Você localiza naquela parte, naquele músculo, naquele nervo, naquele órgão, naquele tecido. Localiza simplesmente. Fica com a consciência ali naquele lugar. E não mentaliza coisa alguma. Mentalização é outra etapa, em que, além da localização da consciência, você também mentaliza. E aí o efeito é reforçado. Hoje nós vamos fazer o exercício de apenas localizar a consciência. Isso quer dizer o seguinte, daquele acervo tão grande, de tantos recursos, nós vamos usar apenas uma parte, uma parte muito simples que qualquer pessoa pode utilizar. localização da consciência você vai perceber com muita facilidade quando você, por exemplo, der uma topada. Você deu um chute numa pedra, aí você imediatamente localiza a consciência com uma eloquência extraordinária. Esse som que vocês estão ouvindo é o pessoal tentando organizar aqui o microfone. Tem mais, hein? Se você prestar atenção e tiver paciência, você vai ouvir mais um rosnado aí. E aí, quando você machuca uma região do seu corpo, você coloca a consciência ali de uma forma espetacular, porque houve um estímulo muito bom para a localização da consciência, que foi a dor. Só que nós podemos obter isso sem dor. Então, nós vamos, hoje, fazer um exercício que consiste no seguinte. Você vai colocar as duas mãos à mesma altura. Se você tiver uma mesa à sua frente, põe as duas mãos sobre a mesa. Se não, se você estiver sentado no chão, põe as duas mãos no chão ou as duas mãos sobre os joelhos. É importante que as duas mãos estejam na mesma altura. Se não, é roubar. Não vale. Tem que estar à mesma altura. O que você vai fazer é extremamente simples. Você vai colocar a sua atenção na sua mão direita. Nós estamos de frente. Esta é a minha mão direita, hein? Atenção. Você vai colocar a sua atenção na mão direita e vai esquecer a outra. Você não tem outra. E você também vai se esquecer de braços, pernas. Você vai se esquecer de tudo. Você vai se converter na sua mão direita. Pode fazer de olhos abertos. Mas se você fechar os olhos, não se desconcentrará com tanta facilidade. Quem quiser, pode fechar os olhos. Desde que pense com muita firmeza na sua mão direita. Não mentalize nada. Não precisa mentalizar nem calor, nem cor, nem nada. Eu só quero que você entre na mão direita, ponha a sua consciência lá dentro, sinta que você tem a mão direita, que você é a mão direita. Pense e sinta nos músculos, pense nos músculos e sinta os músculos da sua mão direita. Pense nos ossos, nas articulações, sinta esses ossos e essas articulações, sinta a pele da mão direita. Viaje ali por dentro da mão direita em sensação, não em mentalização, mas apenas em consciência. Tome consciência da mão direita. Não precisa dar nenhuma ordem mental. Este exercício é muito mais simples, é muito mais básico, é muito mais elementar. É apenas uma questão de pensar na mão direita. Pense na mão direita. Coloque a consciência na sua mão direita. Só isso. Mais um pouquinho, porque tudo isso que eu falei até agora não deu nem um minuto. Então, vamos colocar um pouco mais de tempo, consciência na mão direita. Quando você fizer em casa, faça por mais tempo. Faça aí uns cinco minutinhos. Aqui nós não vamos fazer tanto tempo assim. Então, vamos fazer com mais esforço. Consciência na mão direita. Só pensando na mão direita. Esqueça o resto. Não existe mais nada. Só mão direita, mão direita, mão direita. Sinta que você está dentro da mão direita, que você é a sua mão direita, mão direita, mão direita. Só isso. Pronto. Vamos abrir os olhos e olhar as duas mãos e ver se tem alguma mais vermelhinha que a outra. E depois vamos juntar as mãos e perceber se tem alguma mais quente que a outra. Veja se a sua mão direita está mais aquecida. Pronto. Está feito o exercício. Em geral, a percentagem de pessoas que conseguem fazer o exercício, pessoas leigas que conseguem fazer, é uma percentagem de 60% a 70%. É muito alta. Ou seja, é um exercício bobo. É um exercício simples que qualquer um faz. Entre praticantes que já estão habituados a fazer concentração e colocar a consciência nos órgãos internos, a proporção é muito maior. Este é um exercício bom para você fazer, se você é aluno, para você fazer com seus amigos. E se você é instrutor, para você fazer com seus alunos. Só que não faça tão rápido quanto eu fiz, porque aqui nós não temos tempo, já começamos atrasados. Mas faça com mais tempo. Sem pressa, fique aí uns cinco minutinhos fazendo só a concentração na mão direita. Também pode ser na esquerda, pode ser qualquer coisa. Observe o seguinte. Quantas vezes, quando criança, talvez até depois de adulto, quando você se machucou, você não sentiu dor? Não percebeu. Mas aí você olhou e viu o sangue, e aí começou a doer. Começou a doer e começou a sair mais sangue. Por que isso? Porque você localizou a consciência naquele lugar. Você começou a notar que tinha um machucado ali. Não é autossugestão, é que você localizou a consciência. Então, aqueles nervos sensitivos começaram a ser mais percebidos pela sua consciência. E como você colocou a consciência lá, foi mais sangue para aquela região. Por isso saiu mais sangue. E por isso também uma das mãos ficou mais quente, porque você levou mais sangue para lá. E o que você fez de extraordinário para levar mais sangue para um lado do seu corpo, para uma parte do seu corpo? Você não fez nada, você apenas tomou consciência de que aquele lugar existe. Esta é uma das ferramentas que nós utilizamos na prática das técnicas corporais, dos respiratórios, enfim, de tudo que nós fazemos. Porque quando você leva a consciência para uma parte do seu corpo, para lá automaticamente vai mais sangue. indo mais sangue, isso significa o quê? Você produziu ali uma inflamação. Uma inflamação transitória. Uma inflamação que vai durar pouquíssimo, mas que vai fazer um efeito de levar elementos nutritivos e curativos do sangue para aquele lugar. Então, quando você quer melhorar uma articulação, tem uma articulação que está meio dura, localiza a consciência, vai para lá mais sangue, aquece, irriga, produz ali uma renovação e aquela articulação funciona melhor. Você tem um músculo que está meio dolorido devido ao exercício, que está meio duro, meio encurtado, localização da consciência naquele músculo. Tem um órgão que você queira beneficiar, tem algum órgão que não está funcionando como você gostaria, localização da consciência naquele órgão. E aquilo ali vai funcionar melhor. Isto é só localização da consciência. Agora, imagine se nós fizéssemos este exercício, o mesmo, e além da localização da consciência, nós fôssemos mentalizar calor, mentalizar cor vermelha, mentalizar que o sangue está fluindo para lá, produzindo hiperemia naquela região. Imagine, além da localização da consciência, você aplicar mentalização. Aí, sim, seria uma prática muito poderosa, também utilizada por nós durante as nossas técnicas. E, quando nós fazemos isso, o domínio que nós temos sobre o nosso corpo é qualquer coisa de extraordinária, como nós conseguimos mexer, mover, modificar, até mesmo o formato do nosso corpo.